Em Mario Sunshine, tinha um personagem que desafiava o Mario em corridas. Mas e se eu te falar que esse personagem é, na verdade, da série Zelda? Espera aí que eu te explico. Os desafios de corridas são bem comuns nos jogos de Mario em 3D. Em Mario 64, a gente tinha que apostar a corrida com a tartaruga Koopa the Quick, já na primeira fase do jogo. Um desafio parecido contra esses Koopas acontecia em Mario Odyssey. Só que nesse jogo, você competia contra várias tartarugas ao mesmo tempo e sempre tinha um Koopa Dourado, que era mais rápido. Já em Mario Galaxy, o mesmo desafio acontecia contra o Cosmic Mario e o Cosmic Luigi. Mas em Mario Sunshine, o desafiante é esse personagem aqui, chamado de Il Piantíssimo. Como dá pra ver nesses vídeos aqui, o personagem, na verdade, era um humano, vestido como um dos residentes da raça pianta. Com o uso de um hack, é possível remover a máscara dele e descobrir que ele, na verdade, é o personagem conhecido como Running Man, que aparece em Zelda Ocarina of Time e Majora's Mask.